Aí, ó. Agora é pegando as riscas pra pegar os dourados, ó. Olha, vê se tem. Vê se tem. Coloca aqui, pinguim. Tem traíra e xarapó. Pegou traíra também? Aqui. Não, traíra pode devolver, né? É, não, viu? Aí, ó. Xarapózinho. Cada xarapó dessa é um dourado. Aí, ó. Traíra, ó. Isso. Bora. É seu jeito. Devolver ao menos nós, nós compramos, né? Ó, mais uma cavucada. Quer ver? O que vai sair? Vai, pinguim. Faio? Faio sim, faio. Tem uns que faia. Não é cada cavucada que é uma minhoca, não. Olha lá. Aí, ó. A gente pode vender isso lá em Paropeba, senhor. O bebê, o bebê, o cara pegando isso, cara. Eu tô falando, senhor. É, gente. Vai confiar num gordinho desse aí. Você tá infundindo. Pegou, pinguim? Pegou. E tolou também. E no maial. Você é gordo. Ó, o café da manhã masculino aí, ó. Ui, isso é que pescador não é preguiçoso. Olha aí, ó. Ovo já tem Olha o café do gurdinho Chama Café do imenso Cachorro quente Bom dia, bom dia, bom dia Essa parte aqui nós não podemos mostrar Nossa senhora Parece que chegou a carreta de laute ontem Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia E agora bebê É aí Vamos filmar esse rio maravilhoso Todos tem o excelente Segunda-feira, porque a minha vai ser diferente A folga do bobo é na beira do Rio São Francisco hoje Bom dia, pai geral, bora, bora Bora, bora, bora E pra quem acha que não vai pescar Papai, olha aí Chama, padrinho Bora atrás, padrinho Sabe por quê? Tucano que não voa, não coma a mão Menino que não anda, não vende picolé E coba que não rasta, não engole sapo Bora botar pra girar E as bichinhas já estão prontas, ó Partiu atrás Uns dourados Papai Vamos que vamos Toma linha Com a casseta até o outro homem Ela vai tomar linha O homem, além de garoto propagando É pegador de dourado Não tem jeito não, só aqui, ó Fala aí, Henrique Ah, pega mesmo Não dá chance Olha aí, bebê Bonito dourado, hein? E lá vai Ai, foi embora Mano linha Toma Tome linha Ah, cuspiu, pai Tem problema não Economizou o sol Ia soltar mesmo Chama Bota pra pular, menino Olha ele aí Olha o tamanho dele Calma 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 que tá Tá, 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 tá pego Ó Olha ele aí Tô na presa Olha ele aí O tamanho dele Calmou Chegou, gente É, começando Pescaria Chama terceiro arremesso Passa Tem que puxar aí? Tem Dá o puxar Na mão, mano Se você quiser pegar ele aqui Vou passar pra você Pode pegar ele Todo seu, Edmundo Segura, pai É, menino A turma doceza também Fica meio desenfraiada Na beira de rio Quando junta É só maiada É truco É cerveja sem fim Deus seja louvado Tomei até uma escada na cara Ontem Olha, não passa protetor Você vai ficando Todo esquisito, né Na beira do rio Oito horas Sai o bonde da pesca aí O bonde do dourado Olha que trem feio Que fica os pés da gente Olha Até a girafa Me arrumar de novo Deus é terra O banco que tá pegando É muito peixe Depois vou passar o telefone Do cara que tá pilotando Aqui pra nós Tem um ranchinho especial Aqui Que não é no arroba não, tá? Nós estamos pagando É porque ele é simples Humilde e trabalhador E ele merece Ele não tem Instagram A gente tá tratando ele aqui De fofinho Como é que é o nome de fofinho? Dagmar Nós já estamos tratando De fofinho Mas ele não tem Instagram Nós vamos deixar o telefone Dentro depois, tá? Hoje tem mais Tá aí, papai Aqui não, neném Aqui é ação e adrenalina Pegou e vai dar alegria Pra outro Bebê Respeita Calma E joga E bora pra mais um dia De pescaria Tá aí com um homem Que sabe de tudo Um pouquinho Afinal das contas Ele não sabe de nada Olha o fofinho aí, ó Aí é Dagmar Aí é o cara, viu? Do Rio Você quer uma cerveja? Você tá louco, fofinho? E oito horas da manhã Pra caçar cerveja? Ele é desse também Acha que a gente é movido É algo Toca, fofinho Ou um esquete de cerveja Vamos beber água um pouquinho Aí Tá doido Fui Tá ferrado já Aí Dublê? É dublê Aí Oh Fernand É uma matrinchã E um dourado Só chegando No melhor momento Da pescaria Você tá ficando A caritinha Tá muito apertada, né? A ficção tá muito apertada Presta o alicate Por favor, fofinho Agora Passou Aqui Ó, nem precisou Vai pra água beber E aí, Fernand Passa o puçado, hein? Passa o puçado Tá nele Quer me dar aqui o puçado? Oi Você é bruto pro ferraço Coitado Rasgou o lateral Sem problema não Piranha Piranha não come lão Piranha tem medo dourado Ó, Vinho Nossa senhora Que ruim Oi, ó Que hora que é agora? Oito Oito horas da manhã Pode olhar aí Quem pegou, pegou Quem não pegou Bora pegar mais Isso Isso Aô, Bitello É a cabeça que você quer? Cabu É pegar, pega O resto esquece, papai É, bicho bruto Chama, bebê Chama, bebê Agora você não pode deixar Faltar isso aqui, ó É aquela Custelinha Da linha Refinata Da frigolete Escuta o cheiro Ah, papai Oi, depois eles falam assim Por que pescador é feliz? Só por causa disso, ó Não tem outro motivo não, ó Aqui na beira do rio O feio fica bonito O careca cabeludo O gordo magro O mais feio, mais bonito E o que é mentiroso Agora você tá tirando o chapéu Pra fazer uma costelinha Olha Refinata, papai Respeita nós, pai Chama Lá vai nós, ó Ó os pescador Nutella Tudo cheio de trai Ó, o cara parece um ninja da pesca Olha lá Tudo É pescador Nutella e pescador Não bolei, não Pescador Nutella e pescador raiz Desde quando você vai assim com ele Só passarinho de pegar aí, velho Fica aí quieto, velho Vai que passa Você vai pegar o pulsar não? Não E a preguiça do piloteiro Vai soltar ele mesmo? Solta aí É o making off do making off, né? A preguiça do piloteiro Já vai soltar ele mesmo? Solta aí logo E eu que tenho que pegar o pulsar Tomara que ele pule e vá embora Que não dá nem trabalho pra gente tirar ele Não, agora a gente é que faz tudo Não, chega Pra mim deu Aqui Ele errou Não, deixa Dei, não dei, não dei Não, agora eu vou fazer tudo também Você vai pôr ele embora Respeita a minha história Do Califórnio Do Califórnio Mas você não tem vontade de ficar Não, não, não tem vontade de ficar Porque chega uma hora que o excesso Isso também atrapalha, meu filho Então vamos embora pra casa Tô doido pra ver minha mulher Tô doido pra ver minha mulher com meus meninos Ai, gente Com meus meninos não Com meus meninos Porque senão parece que a mulher tá comendo os meninos, né? Excelente dia pra todo mundo E vamos que vamos Partiu casa Nossa senhora Nossa senhora Descansou bem a cabeça Mas cansa bastante o corpo, tá? O ser humano fica debilitado com os excessos Vamos que vamos Excelente dia Fui